Cristiano Ronaldo e Chafai, defesa central Aruslin, uma equipa que, ao que parece, Luís vai apresentar-se com três centrais. O Damac. Aqui vemos a configuração do Almacero, o alinhamento, que só tem três estrangeiros no onço titular, em virtude das ausências do Talisca, até do Álvaro González, que não tarda, está recuperado, mas ainda não, e o Macharipov está no banco. Portanto, o Damac. Veja bem, a equipa do Damac, está toda muito junta. Ali uma brecha, a equipa do Alassar, e vai ser não, não vai ser golo, por mero acaso, grande confusão, pedem penalti. Naدي do Damac, e te abençam Cristiano Ronaldo. O Damac. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.